Sim, sim, vou pegar o C4 DCT, um aqui Lá vai fogo Nossa, você amassou, cara O que cê fez? Vem da B Vai Tá, um voa e um madeira Tem um new guy e outro no ladinho Vou aumentar full life Vou dar res Vai Onde tá o perp Calma Vou me curar, vou me curar Tá, tá, fundo, fundo Quer dizer, meio, desculpa Defuso Bora porra Nossa, 38, 38 Tá virado, né Também tá virado, vai ser aí Tudo aqui Caralho Bota, bota, bota Tem B, rapaziada Três pra lá, três pra lá O homem tá aí, o homem tá aí Tá mentindo Bora, clipe essa porra aí Valeu Quebraram a porta, acho Boa Boa, nossa Caralho Tá na live Bora, bora, bora Boa Ó, highlight Eita porra, a granada Três escadas Três escadas Mais dois ali, mais dois Mais dois ali, mais dois Tá brava Tia deve tá bravo, Marquinhos Posso ultar com a ladinha do lado Meu Deus O grip é essa porra, velho Tem meio voltando Marquinhos vai ter pra direita, pra direita Isso Gostei Eu sou direita Tô ligado, tô ligado Ah, ele não vai olhar aqui né em cima, em cima, matei tem um, tem um em baixa ela vim, ela vim nossa meu deus dois meios, dois meios matei, matei tem mais meios tem mais um meios meu deus, eu, não, era highlight eu, eu pensei que, ah, não tchau